Ruby Rose 6 unidades, colorido, líquido, grita, shine, mais detalhes logo após a vinheta Soledewa Itemima Show, link está todo, roda a vinheta, kitum! Yuhuuu! Aqui tem 6 unidades, delineador, colorido, líquido, grita, shine, ruby, rose Valor, aqui na esquerda, 12,99 cada um 12,99 cada um Então eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11 Dá o que é 132 reais E em 6 cores, delineador líquido, de grita, 6 lindas cores para destacar os olhos e deixá-los brilhando Afinal, brilho nunca é demais O pincel tem ponta fina, o que facilita na hora de fazer o traço Com ele você pode fazer um traço fininho ou grosso Seis cores incríveis de puro brilho, pincel com ponta Super fina para criar traços finos e precisos Seca rapidamente e longa duração Cruelte, free e sem parabéns Modo de uso Você pode usar o delineador líquido para desenhar diferentes traços Fino, grosso, gatinho, o que preferir Com o delineador líquido faça um traço rente aos cílios e preencha bem Você pode aplicar somente o delineador ou por cima de uma sombra E crie incríveis delineados E bora brilhar, brilhar e nunca mais é Nunca é demais né brilhar As cores são dourado, rosa, rosa pink, azul, branco, rosé nude e bronze E tem numeração aqui ó Deixa eu virar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis São seis cores Todas elas tem aqui a numeração né Um, dois, três, quatro, cinco, seis E aqui eu comprei a mais São seis cores diferentes É um produto que é maravilhoso Mas não é prova de água Pelo preço e pela qualidade Ele é incrível e vale a pena Na minha opinião Produto de ótima qualidade Fácil de passar e dura o dia todo Delineador com glitter Bora se aventurar na maquiagem Delineador da Ruby Rose com glitter Muito bacana Diferente e poderoso Com um preço maravilhoso Os delineadores que eu amo Bora pra cá Deixa eu Colocar as cores aqui Esse é o número um Número dois Número três Três Quatro Deixa eu pegar esse outro Que tá aberto Quatro é dourado Rosa pink E vamos ao azul Então são uma, duas, três, quatro, cinco, seis cores Seis cores Estão as seis cores Não sei se vocês estão enxergando É dourado, rosa, pink, azul, branco, rosé, nude e bronze Eu uso todas Minas Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente abaixo do vídeo Quem curte Delineadores com glitter Da Ruby Rose Deixe seus comentários abaixo Beijo de luz Bye bye Até o próximo vídeo Tchau